Review do Trania M10 com drives de 14.2mm Best Boost. Será que tem tudo isso? Você confere a partir de agora. Eu sou o Guilherme Trindade e você está no canal RTF. E a partir de agora vamos falar sobre esse fone totalmente sem fio da Trania. O Trania M10 com drives de 14.2mm. Isso mesmo, 14.2mm. Eu vim usado ele nas últimas duas semanas de teste e o fone é sensacional. Essa marca já é conhecida aqui no canal. Nós já fizemos vários reviews desde o... É o terceiro ou quarto já, né, Felipes? É o terceiro fone que a gente tem dele e eu usei todos eles. E felizmente eu posso falar sobre todos referente à qualidade dos equipamentos da Trania que definitivamente são diferenciados no mercado dos fones que nós recebemos aqui para review. Quando você pegar ele aqui... Você tem uma visão dele aqui na caixinha? Legal, carregador tipo C. Antes de eu falar que eu puxei aqui, abri a caixinha, carregador tipo C carrega rápido. O case tem uma bateria muito boa e eles... Quando você pegar, quando o Felipe me mostrou quando ele recebeu esse fone, eu até tomei um susto do tamanho que era o fone. Dá um close aí. Não dá nada. Bichinho é robusto. É lógico. Para acomodar um drive de 14.2 milímetros, ou seja, é 1.4 centímetros, quase 1 centímetro e meio. Meu pai. Quase 1 centímetro e meio de drive aqui. De fato, ele é grande. E por incrível que pareça, uma das coisas mais incríveis que você pega ele... Acomoda e você não tem a sensação de ele ser um trambolho. Ele se acomoda no seu ouvido de forma extremamente confortável. Você consegue colocar ele... Fazer a prática de exercício, correr, pular corda, fazer um trotezinho na esteira, fazer sombras de boxe, seja o ar livre, seja em qualquer lugar que for conveniente para você, de forma extremamente confortável, sem a necessidade de você ficar o tempo todo ajustando. É óbvio. Eventualmente, você tem que fazer algum ajuste. Até porque você vai transpirar, acaba ficando mais lisa essa região do orifício auricular e acaba escorregando um pouquinho, com movimentos bruscos. Mas ele não cai. Eu nem calcei ele absurdamente aqui. Ó. Coloquei. O fone não cai. Ele é grande, tem um peso considerável. A bateria dele, eu não consegui chegar ao fim. Eu nunca uso por períodos muito longos. Vou dizer que o máximo que eu usei ele foi duas horas. E o volume que eu uso dele seria na faixa de 60%. Volume satisfatório. Não é aquele absurdo, aquele som estrondoroso. Mas o volume dele é muito satisfatório. E eu queria chegar nesse ponto que nós estamos chegando agora, sobre o efeito Bass Boost, que é o prometido. Quando eu falo em Bass Boost e olhei essa casinha, essa caixinha, esse case robusto dele, eu imaginei, porra, aí vai vir grave. Vai ligar o paredão. Então, o sub-grave dele não me surpreendeu com esse título Bass Boost, que criou uma expectativa a qual eu não vi, mas de todos os fones da Trania, eu achei o fone mais equilibrado, com melhor qualidade sonora, lógico, brevemente enriquecido na questão de graves. Muito bom mesmo. Não é um som que você bota no ouvido e fica... Aquele batidão. Mas a qualidade. Se você gosta de um som com qualidade, esse aqui é o fone certo para você. Quanto à funcionalidade do Bass Boost, ela pode ser ativada ou desativada. É a primeira vez que você ligar o fone, você tem que ativar ela, caso você queira deixar. Então, ele fica entre normal e ativado, e Bass Boost. Para você ativar ela, são cinco toques do lado direito. Ou desativar, mesma coisa, cinco toques rápidos também do lado direito. A minha opinião sobre o Bass Boost, eu esperava, literalmente como o nome, um Bass Boost, um empurrão de grave, um acréscimo de grave. O que eu notei é que ele tem um cortezinho de médio-agudo. Você, quando aciona o grave, ele tem um corte nas frequências médio-agudas e acaba ficando um pouco mais grave o som. Daí você tem que levantar um pouquinho de volume para ficar equivalente ao anterior. Então, o Bass Boost é mais que um corte de frequência mesmo. É uma questão de equalização. Ele corta os médios-agudos, a fim de deixar um pouco mais evidente o grave dele. Mas não incrementa mais grave. Mas, diferente disso, a qualidade desse fone é sensacional. O som é muito bom. É muito nítido. E esse efeito dos 14mm é como se você tivesse um baita de um som ligado realmente nessa casa. Não fica aquele efeito tipo, ah, eu estou de fonezinho de ouvido. Uma coisa que eu gostei muito desse fone, diferente dos outros, ele não é touch. Ele é um botão físico. Um botão físico de verdade. Ele tem um botão para você apertar. Mas, não é aqui do lado. Ou seja, quando você aperta ele, você não vai ficar desacomodando ele da sua orelha toda vez que aperta. Ele tem um botãozinho bem aqui. Ou seja, toda vez que você bota o polegar aqui e vem, você mesmo já dá suporte para o seu fone, não desacomodando ele da orelha. Você chega aqui, comanda as funções que você quer com um toquezinho no botão, sem desacomodar o seu ouvido. Por que eu gostei muito do botão físico? Eu, como pratico exercício, muitas vezes estou correndo ou fazendo pulando corda, algum determinado exercício, eu transpiro muito. Então, quando eu vou só acomodar o fone, vou lá aqui, acomodar, pelo fato de eu estar com ele suado, com a mão molhada, ele acabava respondendo ao toque. Ou seja, eu não queria pausar a música e ele pausava. E eu, opa, voltava, correndo, tinha que ficar brigando com o touch para voltar a reproduzir a música. Ou eu queria levantar o volume, dava lá um, dois, não levantava, um, dois, não levantava, um, dois, não levantava. Então, essa questão do botão físico facilitou muito. Coloquei lá, dois toques, são dois toques e não tem como fugir disso. Não acontecem as mesmas falhas que nós tínhamos com o touch. Lógico, o touch era muito legal, você parado, você aí, tranquilão, sem estar transpirando, sem fazer exercício, você vai lá e só... Legal, tecnologia, muito bacana. Mas, para a prática de exercício, eu prefiro o botão físico. É óbvio que de luva você não consegue, caso esteja fazendo uma sombra, a não ser que você esteja fazendo algum treino com luva de EMA. Daí sim, você pode acionar de forma comum, normal, o botão físico. Quanto ao fator de proteção contra umidade, água, enfim, ele é IPX5. Eu até, quando eu comecei a fazer os exercícios, eu não sabia qual era o fator de proteção dele, por ele ter esse botão físico aqui. E eu pensei, pode ser uma possível entrada de água, será que eu vou estragar o fone antes mesmo de fazer o review? Como eu já falei muitas outras vezes, eu transpiro muito de verdade. E eu fui correr algumas vezes com ele, mas olhando ele fica um pouquinho externado aqui, não fica em contato diético da pele o botão, então possivelmente estava tranquilo. Mas enfim, ele tem fator IPX5, então contra respingos, suor, essa transpiração, fica tranquilo que ele passa batido. Não dá para você mergulhar, obviamente, com ele, botar em imersão, em líquidos, mas contra respingos, suor e outros contatos superficiais com o líquido, você está tranquilo que ele tem proteção para isso. Quanto ao sistema de carga do aparelho, sistema de carga e das baterias. A case suporta carregamento sem fio, porém não vem com a base de carga. O carregamento com cabo, carregador tipo C, carrega em 1 hora e 30 minutos, carga completa da case. Os fones têm autonomia para até 10 horas de uso e você ainda conta com mais 7 cargas do case, ou seja, sem a necessidade de ter que carregar o case. Ou seja, a marca promete 80 horas de play com uma carga de case. É coisa pra cacete! O que é óbvio que eu não consegui testar, porque o tempo máximo que eu fico com um fone de ouvido aí é 2 horas, 2 horas, 2 horas e meia. Quem sabe 3, mas não aconteceu 3 horas. Mas o tempo que eu usei eles, eles estavam a pleno... Até que se for ver, eu usei ele ali por um tempo de 2 horas e a bateria estava em 85, 90%. Ou seja, de fato, a bateria é long range, é longo alcance, o bichinho é danado. Ele é um fone que encaixa muito bem no ouvido e sela muito bem. Ou seja, ele tem um cancelamento de som passivo, né? Porque ele veda bem, sela muito bem os sons externos, o que ajuda muito a você conseguir identificar a qualidade do som. Porque às vezes o fone pode ser até bom, mas ele não se encaixa no seu ouvido, ou seja, você não tem toda aquela qualidade de som. Ou seja, ele sela muito bem, fecha muito bem e você acaba curtindo muito melhor o som que você está fazendo. Seja o ar livre, seja o ambiente fechado, não acaba refletindo sobre a qualidade do seu som. E caso você queira, por eventual necessidade, usar apenas um fone, você pode usar só o direito, só o esquerdo, à vontade. Embora eu não sei muito por que as pessoas fazem isso. Eu não consegui me encaixar no meu uso. Eu, quando boto para ouvir, eu tenho que estar ouvindo de forma plena os dois ouvidos. Muitas vezes eu faço assim, eu encaixo eles bem, eu escuto e dou uma leve desacomodadinha para que eu possa ouvir os sons externos e continuar ouvindo a música. Eu praticamente não gosto de ouvir assim de um lado só, fica estranho. Ainda mais sendo um som estéreo aí que você fica com um som pela metade. Quanto à conexão Bluetooth dele, é quase que instantâneo. Tirou do case, ele já está conectando. O tempo de você tirar do case e colocar no ouvido, você já vê que ele está se ativando e já dá o connect. É muito rápido. O alcance dele é muito bom. A marca diz até 10 metros, sem obstáculos. Mas eu digo para vocês que se for sem obstáculo, ela passa dos 15 metros tranquilo. Aqui a academia, ela tem 23 metros de comprimento. Eu deixo ele lá no escritório, eu venho treinar, eu venho até o fundo da academia. Se não tiver nenhum obstáculo de concreto, parede, alguma coisa muito significativa, ele funciona de forma plena. Sem interrupções, sem falhas, sem quedas de conexão. Muito estável. Mais um ponto muito forte de ser ele, né? Pô, esse negócio... Olha, eu não conhecia essa marca. Até aquela primeira vez, aquele... Até que era o primeiro fone, mas olha, surpreendente. Galera, um breve comparativo com os outros trainers que já passaram aqui no canal RTF. Essa é a terceira versão do trainer que passa por aqui. O primeiro foi o B530, que não está mais disponível no mercado. E ele era muito bom mesmo. Eu acho que... Eu quase arrisco a dizer que foi o melhor que passou por aqui. Depois nós tivemos o T10, que é esse daqui, foi o segundo. Um pouco mais potente, um pouco mais rico em agudo e um pouquinho de déficit na parte de subgraves. E agora nós temos esse, o M10, que é muito equilibrado em grave, médio e agudo. Em termos de equilíbrio, eu acredito que assim, em relação a ele e o B530, esse aqui é um pouco superior em função dessa funcionalidade do Bass Boost. E o encaixe de ouvido dele, que é sensacional. E eu gostei por fato de ter os botões físicos. Então, se eu tivesse que optar entre um dos três até então, eu pegaria o M10 pelos botões físicos, pelo encaixe auricular. E esse Bass Boost, que embora não seja um Bass Boost, ele dá um equilíbrio muito bom no seu som. Você ouve a batidinha, você está correndo e você, por ser um fone intra-auricular, ele tem um som muito bom. Vale a pena você investir um pouquinho nesse fone. Dá o parecer, caso você venha comprar um disco, o que você achou dele, para eu poder ter mais opiniões. Muitas vezes eu tenho, essa é a minha, né? Vai do seu gosto, eu queria saber também. Deixa para nós aqui nos comentários desse vídeo. Clique em gostei. Se inscreve no canal para a gente ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Então, confere esses outros reviews de outros fones que nós já recebemos por aqui. Hoje eu vou ficando por aqui e até a próxima. Vamos lá.